A área gourmet é a área dos sonhos de muita gente. É aquele lugar da gastronomia, da reunião com os amigos, com a família. E a dica de hoje da máxima gourmet é a churrasqueira Agass. Ela que possibilita grandes churrascos e tudo do universo da gastronomia. Dá pra fazer pizza, dá pra fazer hambúrguer, risoto, pão de queijo, tudo que você imagina é possível ser feita nessa churrasqueira. Na composição dela você vai ter toda a parte de grelhados, o que se faz num churrasco convencional e coisas muito diferentes, como por exemplo essa manta teflonada. Ela faz com que você possa cozinhar aqui pão de queijo, legumes, sanduíches, queijinho, enfim, muitas coisas, de forma que não derreta na grelha a gordura do que você está cozinhando. Aqui, essa grelha, você faz uma carne assada, enfim, são inúmeras possibilidades. E quando a gente fala da pizza, dá pra fazer pizza em 6 minutos. Você colocando a pedra aqui na nossa churrasqueira Agass, coloque a sua pizza aqui. Você vai ligar o infravermelho que vai dar aquela gratinada na sua pizza e aguarde 6 minutos. Após 6 minutos, pizza pronta. Muitas e muitas receitas você vai achar no Instagram da Máxima Gourmet. Lá tem receitas de sanduíche, de carne, de pizza, é muita coisa. Mas melhor do que o Instagram e melhor do que essas dicas aqui é você conferir tudo isso pessoalmente. na Máxima Gourmet, em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.